A história do Santa Maria tem muito a ver com a nossa realidade, com a nossa história. A CARI surgiu há 24 anos atrás, com o encerramento do lixão aqui do bairro Santa Maria, com a iniciativa de vários órgãos públicos, iniciativa privada, que tiveram a ideia de criar a cooperativa CARI para amparar essas famílias. O objetivo da cooperativa CARI sempre foi oferecer condições dignas de trabalho para o catador. Hoje a cooperativa funciona com 62 cooperados, ou seja, a gente assiste 72 famílias. Hoje, em nossos 24 anos, a gente está abraçando espaços que antes a gente não tinha, com ajuda e colaboração de parceiros. E o PIMP trabalha muito com o catador autônomo. A gente nem de longe imaginava que a gente estaria com todo mundo do PIMP aqui. O PIMP é uma carroça, ele surge justamente para unir uma arte que já foi muito marginalizada, que é o grafite, que acontece nas ruas, com a profissão dos catadores e catadoras, que ainda é muito marginalizada e que acontece essencialmente nas ruas. Eu acho que a arte vem para chegar junto com os catadores, para eles deixarem de serem invisibilizados pela sociedade, já que eles fazem um papel de extrema importância. O PIMP é sobre propor um dia diferente para seus cooperados. Então, o que seria um dia diferente? Seria uma comida legal? Seria uma oficina que, depois que ele sai de casa, ele conseguir se executar na sua casa com seus filhos, com sua família? Essa foi a nossa questão desde o início. O que o cooperado quer que a gente traga para ele? Então, aqui estão ocorrendo atividades que foram conversadas com cada um, o que eles queriam, as cores que eles queriam, a forma dos desenhos que eles queriam e quais as atividades que eles mais tiveram vontade de realizar. Que antes era tudo cinza, né? Aí agora tem azul, tem verde, rosa. É, trazer a cor é alegria, né? Cores são emoções. Eu acho que não tem arma melhor do mundo do que o sorriso. Pode ser a pessoa pior do mundo, se você tira o sorriso dela ali, não aumenta as armas dela. Já é suficiente, ali já melhora o dia, já partiu com a margem. É importante também estar o grafito ocupando esses espaços de trabalho, de estudos, então. É uma arte muito importante para a vida em si, né? Porque ela fala de vida e ela está juntamente com isso. E eu desejo que o poder público enxergue cada vez mais a importância, né? Dos cantadores, das cantadoras, para o sistema de uma fraternidade, para o funcionamento do sistema que é viver, né? E o dia hoje está maravilhoso. Vim com minhas quatro filhas. Todas vêm. Viver de muito. Participou de tudo. Elas puderam ver, principalmente aqui no meu local de trabalho, que elas já costumam ouvir. Foi até bom quando eu chego de vez em casa, elas têm outra imagem, né? Em relação à sinalização daqui da Cádia, o Sérgio trouxe um segurança técnico aqui para fazer essa visita, né? Ele verificou cada UAUPAN para realizar essa fiscalização, ver o que estava faltando. E a gente também contribuir com a reposição dessas placas e sinalização aqui na Cádia. Todo mundo fala de sustentabilidade, reciclagem. Quem está fazendo na prática são os cantadores, né? Então, os cicatadores estão preservando a natureza, estão salvando o planeta. Eles são super-heróis e super-heroínas. O que a gente recicla são materiais. O cicatado é lixo, é lixo. Uma coisa que é de descarte para as pessoas, para a gente, é de grande valor. Trabalhamos com isso, vivemos com isso. A gente é agente ambiental, a gente cuida do meio ambiente. A gente é uma série de coisas, só não somos lixinhos. Além de sair muito feliz, eu saio muito esperançoso, assim. Vendo esse tipo de movimento, essas parcerias que a gente vem adquirindo, né? Não dá mais força, né? Para continuar lutando, porque a gente sabe que a gente não está solta. Santa Maria no modo de andar Eu sou Fafaila no modo de agir Eu e meu mano, ponto pra avançar A nossa tropa louca pra evadir Sou com o seu gordo e raço pronto pra atacar Feito alongado, louco pra cuspir Essa é a nossa ultima, vai guidar Poucas ideias sem mimimi Santa Maria no modo de andar Eu sou Fafaila no modo de agir Eu e meu mano, ponto pra avançar A nossa tropa louca pra evadir Sou com o seu gordo e raço pronto pra atacar Feito alongado, louco pra cuspir Essa é a nossa ultima, vai guidar Poucas ideias sem mimimi Proto na quebrada Vem testar minha tropa Reunião da gang Vem que pé na porta Proto na quebrada Vem testar minha tropa Reunião da gang Vem que pé na porta